Começas a dormir comigo, é fixe para um gajo conversar aqui? Não, mas é o que eu digo, eu dormo com o Jean. Ela só diz que eu não devia dormir com mulheres. Com isso? Não, dorme com o... Claro! Para estar em milhares. Isto é tudo falso. É o que eu estou a dizer, eu dormo com qualquer mulher. A Petra está lá no confeccinário, não é? Petra foi ao confeccinário? Foi. Foste tu, fui eu, foi ele. Também já foste? Foi um. O meu rodopio. Queres tomar um que eu dou-te? Eu depois fico. Eu tenho que te dar. Já pedi as minhas bombas. E eu disse que era o SOS? Sim. Ai... Preciso... Lá vou eu fumar a minha última. Já. Olha, não percebo... Não percebo como é que desapareceram tão rápido. O quê? O meu tabaco. A sério? Ando a fumar que nem um cavalo. Toda a gente... Ok, os cavalos não fumam, mas pronto. Toda a gente desapareceram rápido. Vou aí. A sério? Não sei. Não sei. Ai, precisi de dar. Não sei. Não sei. É a cama dela e tudo dorme lá. Ou já se quiser vai para o pé de mim, senão eu dormi SOS. Aqui está o Fábio e está ali. Acho que não vou dormir aqui SOS. Olha, o Já está aqui. As outras coisas não foram para mim. Já. Se ele quiser que eu venha para o pé de mim. Pode ser não, olha. Se tu já pudes... Vocês devem dormir ali... Ah, o Fábio não sabe uma cama grande. Está em louco aqui. Ah, isso é irmão. Como é que sabe? Estou ali. Pode vir para aqui. E quem fala? Exato. Temos uma ideia e vai. Já falamos então. Vamos ver se quer que é melhor. É? Por quê? Ah, não. Pois não. Eu vou cá ver. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Estou bem? Estou bem? Estou bem? Estou bem? Estou a dizer. Estou pronto. Se calhar é melhor assim. Fico feio que é líquido. Não. Para não ficar muita gente ali. Fico aqui já para não sentir. Não. Não é para ele não sentir. É o que ele vai sentir. Olha aí. Olha aí as jardim narices. Espero que ela esteja bem. Também eu. Eu sinto-me maior culpada no meio disto tudo. O quê? Não há culpados. Quem tem que sentir culpado é quem os mandou para lá. E a sentir. Não há problema. Como é que é, Ana? Não havia câmeras nem nada aqui. Não. Não quero fumar. Estou com o coração bom e acelerado. Se manda-me uma passa, mate-me já. Não há uma tacar livre. Não. Ao contrário. O tabaco acelera. Tem a nicotina. Fá, foi a primeira coisa que eu te pedi. Ele me fez desculpa. Ah, já achas, Ana. Já sabíamos que poderia acontecer uma coisa ou outra. Então, fogo-se. Ele me levou a minhar agora. Não deu tempo para nada. Hum? Não deu tempo para nada, Ana. Não deu tempo para nada. Uma coisa deu para ver. Estamos lá. Um exército. Fogo. Décimos, meu. Foi tipo 49,7, 49,3, tipo 49,4, 49,6. Fogo. Você tem sido inédito. E há? Fogo. E acredita que ela é muito querida lá fora. Claro que é. Espera bem que sim, espera bem que ela tenha sorte. Se eu tiver que ficar aqui até o fim, ela comece já a ter minha sorte. Mas vai ficar. Vai ficar. Vai.